Ter um plano de saúde é importantíssimo para quem trabalha aqui nos Estados Unidos, mas pode gerar muitas dúvidas para quem está mais acostumado com o sistema de saúde brasileiro. Por isso, nesse vídeo aqui eu vou explicar tudo o que você precisa saber sobre o sistema de saúde americano e como funcionam os planos de saúde aqui. Olá, Brasil! Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Marcelo, redator publicitário aqui em Nova York. E quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, a primeira coisa que as pessoas me falavam era Ah, mas como é que você vai lidar com o sistema de saúde? Não existe saúde pública, é tudo muito caro. E eu lembro que eu ficava, meu Deus, desesperado com isso. Mas, depois de um tempo usando o plano de saúde aqui nos Estados Unidos, eu vi que a situação não é tão terrível quanto eu pensava, então eu achei que valia a pena fazer esse vídeo aqui para explicar para vocês como é que funciona e, enfim, tirar qualquer dúvida que você possa ter e te deixar um pouquinho mais tranquilo em relação a como é o sistema de saúde aqui nos Estados Unidos. Como eu sabia que as despesas hospitalares e médicas, no geral, nos Estados Unidos, podem ser muito caras se você tiver que pagar do seu próprio bolso, quando eu fui contratado, eu fiz questão de pegar o plano de saúde mais caro, mas, obviamente, com mais benefícios que a minha empresa oferecia. E eu acho que foi uma ótima opção, porque por mais que eu acabe pagando um valor consideravelmente elevado todo mês, a verdade é que esse plano de saúde acabou cobrindo quase todas as despesas médicas que eu tive até hoje aqui nos Estados Unidos. Mas vamos destrinchar isso um pouquinho mais, né? Quanto é que eu pago de plano de saúde? O plano de saúde, ele, enfim, é um valor fechado, independente de quanto você ganha, só você tem que escolher entre o plano alto, médio ou baixo. O plano alto, que é o que eu pago, eu pago a cada paycheck 100 dólares. Então, como são dois paychecks por mês, eu pago por mês 200 dólares, que pode parecer um valor muito alto, mas que acabou super se pagando, na minha opinião. Por que que eu digo isso? Vamos pegar cada uma das despesas médicas que eu tive no último ano. A primeira delas, e eu acho que é uma que foi uma grata surpresa pra mim, foi lente de contato. Então, eu sou míope, eu uso lentes de contato, e aqui nos Estados Unidos, o meu plano de saúde paga todas as lentes de contato que eu uso no ano inteiro, que é uma coisa que eu nunca tinha visto no Brasil. Eu uso lente de contato diária, então, por dia eu uso duas lentes, uma no olho direito e uma no olho esquerdo, e o plano cobriu tudo. Obviamente, eu tive que fazer um exame de vista pra comprovar que eu precisava das lentes, qual era o meu grau, e daí eles, enfim, logo depois disso, eles digitam o número do seu plano de saúde e já te dão todas as lentes do ano. Então, assim, é uma maravilha, assim. Acabou cortando uma despesa considerável da minha vida, né? Que eu preso de lente de contato todos os dias e cobriu todas elas. Uma coisa interessante pra quem é míope, ou enfim, tem algum outro problema de visão, mas não usa lente de contato, é que você pode escolher entre isso, de ter as lentes de contato do ano inteiro, ou ter uma nova armação de óculos por ano. Então, todo ano, o seu seguro de saúde, ele cobre uma nova armação e novas lentes pro seu óculos, que também é outra coisa que eu nunca tinha visto no Brasil, e acho, assim, tipo, uma coisa que super vale a pena pelo valor que você tá pagando. Outro tipo de despesa que foi coberto 100% pelo meu plano foi todas as despesas relacionadas com o coronavírus. Então, eu viajei durante esses dias, enfim, por algumas razões pessoais minhas e também profissionais, então eu tive que fazer o teste rápido, né, pra ver se eu tava infectado ou não, e foi 100% coberto pelo plano de saúde. Não fui infectado, então eu não tive que fazer teste de anticorpos, mas também 100% coberto pelo plano. A vacina que eu não sei, por aqui não existir SUS, eu não sei se ela vai ser cobrada ou não da população em geral, mas o meu plano já me mandou mensagem falando que vai ser 100% coberto, não vai ter que pagar nada pela vacina do coronavírus. E o meu plano também cobriu todos os gastos de medicamentos que eu tive até hoje, mas eu sei que a parte que realmente deixa as pessoas mais preocupadas são, enfim, procedimentos cirúrgicos, consultas. Então vamos falar disso. No Brasil, geralmente a forma que funciona é você tem X sessões de tal coisa ou X cobertura de um procedimento. Então, você pode, sei lá, fazer X sessões de terapia, e eles vão te reembolsar X valor, ou você vai fazer, sei lá, tal procedimento cirúrgico e o seguro vai te cobrir X valor. Aqui nos Estados Unidos lembra um pouquinho mais como funciona um seguro de carro no Brasil. Então você tem uma franquia, ou como eles chamam aqui, deductibles, né? Então o que acontece é, você, antes que eles te reembolsem em alguma coisa, você precisa alcançar um limite de gastos que varia de acordo com o seu plano. Os planos mais baratos, eles vão ter um deductible muito alto, ou seja, você vai ter que ter muitas despesas de saúde para daí começar a receber um reembolso. Enquanto que um plano um pouco mais alto como o meu, tem um deductible mais baixo. Então o deductible do meu plano é 500 dólares, que pode parecer muito mais comparado com outros deductibles que vão a 2.500, 3.500, é um valor baixo. E a partir daí o plano começa a te reembolsar. E não sei como funciona em outros planos, mas o meu plano, que é o melhor do Aetna, é reembolso a 80% de quase todos os procedimentos que você vai ter. Então, uma vez que você atingiu 500 dólares gastos, você começa a receber reembolsos de 80% das despesas médicas e hospitalares que você vai ter. Um outro número que é importante que eles têm é o Maximum Out of Pocket, que é um número que você também, logicamente, quanto melhor o seu plano, é mais baixo. E uma vez que você atinge esse valor, daí começam a te pagar 100% dos gastos. Então, o que eu acho que isso traz é a importância de se ter um plano de saúde, porque sim, as coisas aqui vão ser mais caras do que você poderia esperar, você vai gastar um valor considerável, mas se você tiver que pagar do seu próprio bolso. Se você tem um plano de saúde, boa parte desses custos vão ser reembolsados, boa parte desses custos vão ser cobertos pelo plano, e daí você evita isso. Então, por mais que possa parecer nossa, vou pagar 200 dólares por mês, eu diria que é muito mais seguro e que você se sente muito mais tranquilo tendo essa cobertura do que ficando meu Deus, não posso me machucar, senão vou à falência e tal. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha tirado suas dúvidas. Qualquer outra dúvida que vocês tiverem, seja sobre o plano de saúde ou sobre viver nos Estados Unidos mesmo, só deixar aqui nos comentários. E lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo, se você tem plano de vir trabalhar aqui nos Estados Unidos, não deixa de se inscrever no canal, clicando na bolinha desse lado aqui para se inscrever e receber uma notificação sempre que sair um novo vídeo aqui no canal. E já aproveita e clica no card desse lado aqui, que é um vídeo que eu pensei justamente para você que está pensando em vir aqui para a gringa. Valeu!